Música Nós estamos no campo de provas da Cruz Alta da Chevrolet em Indaiatuba para testar o novo Tracker, modelo que já é comercializado em mais de 100 países e que recebeu adaptações especiais para chegar ao Brasil. Música Nós temos uma ambição de termos uma linha completa no Brasil, como é a filosofia da Chevrolet. Nós não estamos no segmento compacto. Nós temos a Captiva, que é um SUV maior, e a Trailblazer, que é um SUV muito maior ainda. Então a primeira função é essa tarefa. Segundo, ela tem uma tarefa de trazer para nós uma tecnologia que a gente trouxe com o Cruze, o mesmo motor do Cruze, a Tracker tem a mesma transmissão do Cruze, então a Tracker é dessa família do Cruze. E o terceiro, que a Chevrolet está se alinhando no mundo. A Chevrolet deve ter, nos próximos anos do mundo, os mesmos produtos. Música O Tracker saiu de linha no Brasil em 2010. Em outros países ele é chamado atualmente de Trax, mas a denominação antiga continuará a ser chamada por aqui. A força do nome fez a Chevrolet fazer essa escolha. Duas versões estarão disponíveis nesse modelo, todas duas LTZ, que mudam apenas algumas configurações. O grande problema para o Tracker continua sendo as limitações de importação, já que o veículo vem do México. Os números reduzidos impedem a Chevrolet de competir com seus principais concorrentes, o EcoSport e o Duster. Nós temos um acordo com o México que deu umas cotas para as montadoras importarem e nós hoje trazemos o Sonic e a Captiva do México e agora também o novo Chevrolet Tracker. Nós vamos gerenciar essas cotas divididas entre os modelos que vai se colocando, mas claro que as cotas volumes não serão muito generosas para dividir nos três. Mas a gente acredita que é possível sim servir razoavelmente bem o público com as cotas. O novo Tracker traz alguns itens interessantes em seu pacote básico. O modelo sai com motorização única, 1.8 Ecotec, que entrega 144 cavalos com etanol e 140 na gasolina. O câmbio é automático de seis velocidades. As únicas diferenças entre as duas versões disponíveis fica por conta do teto solar, do número de airbags e das cores internas no acabamento. O preço é de R$ 71.900 na versão de entrada e R$ 75.490 na mais top. Nós vamos testar o veículo em duas condições de pista diferentes. A primeira, a pista circular, que simula uma reta infinita. A segunda já é um campo de provas mais parecido com as condições que a sua cidade oferece. No primeiro teste, hora de pisar fundo. O limite de velocidade era de 160 km por hora em uma atividade supervisionada por instrutores. No segundo, as condições mudaram e os obstáculos na pista e curvas fechadas representavam muito bem as condições encontradas nas cidades brasileiras. O novo Tracker é eficiente nas acelerações e, principalmente, no conforto. O segmento de utilitários esportivos compactos no Brasil tem crescido consideravelmente. Nos últimos dez anos, o saldo é positivo, de 280%. O Tracker busca sua fatia de mercado completando o lineup extenso que a Chevrolet tem apostado. Ele se posiciona entre o Spin e a Trailblazer e Captiva. Ele se posiciona entre o Spin e a Trailblazer e a Trailblazer e a Trailblazer. Faça um test-drive no novo Tracker. Vá até a Silcar e confira de perto.